Música Gente, fica igual um gatinho Ele fica igual um gatinho Pode fazer um vídeo para fazer um vídeo Para cima Olá, peluqueria. Peluqueria? O pelo, peluqueria. Não sei peluqueria, Adela. Ah, é que chamamos de cabeleiro. Como é? Cabeleiro. Cabeleiro. Meu Deus! Olha a facinha dele pra cima. Ele tem um peso de 300kg. 300kg? E você trabalha aqui há muito tempo? Sim, ele tem 7 anos, ele é o filho dele. Ele tem 15 anos. Ah, e que é isso que vocês dão? É frango. Frango? E esse é para manter calmo? Para despertar a água. Cuidado aí para que acorde. Para acordar. Por isso dormi durante todos os dias. Por isso. Ah, bom. Para acordar com comida ou com leite. Durante a noite. Nunca, nunca fizeram nada? Com as pessoas? Eles ficaram muito acostumados, por isso ficam aqui. Meu Deus! Você gostou? Sim, graças! Você gostou? Pode ser. Tem muita gente aqui. Ah, aquilo é para acordar ele. Não é para ele dormir. É para acordar. Não, por isso que eu falei para você aqui. Segura aqui. Certo aí. Tem muita gente aqui. Velho. Tá muito levemente aqui. E mais assim ya? Ah, né? E tem uma janela, tá? A CIDADE NO BRASIL